O Sr. Genente ficou contente? Sim senhor Reparem, era esta carta que eu recebi Bom dia caro águia perdida Venho por este meio relembrá-lo da sua dívida de 10 mil Terá até o final do dia Até da manhã Para liquidar a mesma Caso contrário a sua cabeça irá ficar a prémio No valor de 5 mil Vou deixar um pão de correio escondido À espera da sua resposta É um pão que só servirá para mim mesmo O número do mesmo é 4423 Se até amanhã não tiver resposta Já sabe o que se segue What the fuck bro Eu nem sei quem é este gajo É um random qualquer Nem sei como é que ele sabe o meu nome de índio Primeiro que tudo Que eu só disse o meu nome de índio A índios Praticamente Não, não deve ter sido Precisamos de índios Eugênio Preciso de um grupo de índios Que se tenham adaptado à civilização É o que eu preciso Mas não é índios tipo tribais Quer dizer índios tribais Também pode ser Desde que Depois a malta se adapta à civilização Está aqui alguém? Não é conta? Não é por isso Imaginem Eu até estou a pensar Ter aqui uma ideia engraçada Bem, vamos até valentine Se calhar Já, já Vamos jogar Vamos até valentine Agora já não temos o entardecer Temos o amanhecer Que é a reencarnação Que é a reencarnação do cavalo Olha, vem ali um gajo Vamos lá Vamos deixar o homem em paz Vamos atravessar aqui O que é isto? Estava aqui Nunca reparei nisto Nunca é bem Não teria uma musiquinha Pode ser aqui um live Depois está em Verdade migrão É o anoitecer, o entardecer e o amanhecer Falta o crepúsculo O que é isto? 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 É isto? Estou no TheRantze Estou no TheRantze É, eu acho que sim. Sim. A CIDADE NO BRASIL Pronto, está bom, se não encontrarmos malta e depois não conseguir fazer nada Não sei se viram, aí já vem Ora viva cabalheiro Viva Tudo bem amigo? Está tudo e consigo Também, cá vamos estamos Olha, por acaso não viu aí o seu John Lee, não? Não, não, John Lee não Muito bem Ora viva Já experimentou ali a verde banco? Olha, vou lá experimentar Olha, obrigadíssimo A costuma estar por lá Nada Sim senhor, força, obrigado Ora viva Também precisava era dos delegados Também precisava dos delegados Bem, vou chatear aqui alguém Isso não é real O que você está fazendo aqui? Não, não, não É a mulher dele Bom Já está no cavalo, está bom como está O outro gajo não entrou aqui? Não O que é que ele foi, mano? Já estava aqui mas desapareceu Quero ir falar com ele Para lhe perguntar se foi o delegacinho lá de lá Oh amigo, desculpe-me lá outra vez Ah, por acaso não viu a delegacia, não? Por acaso não Ninguém ainda Nenhum delegado, nenhum xerife, nada Nenhum xerife, a única pessoa que pediu era do governo Ah, certo E um curandeiro Mas de resto não vi ninguém da delegacia, não Sim senhor, obrigadíssimo Pronto Nada Muito obrigado Ora viva, cabalheiro Amigo, desculpe-me lá a incomodá-lo Não viu nenhum delegado, por acaso, não? Opa, antes está a falar num oito Sei lá, mano, eu não acompanho certo Ora Peixo Cabalheiro Ah, força Está difícil isto hoje Eu não sei, mas eu não sigo cesso Não vou fazer previsões de uma coisa que não vejo Gostava que ganhassem o xó Só porque são tugas, não é? Mas tipo Nós não tenho nenhuma escova, pai, não 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 tenho mesmo nenhuma escova Tá, é assim Eu agora precisava de passar nos ranchos Mas queria perguntar a este gajo Porque se ele me dissesse que veio de Rhodes E que estava lá delegado Porque em Blackwater não estavam Bem Está difícil Vamos até aos ranchos Não sai, mano Temos que jogar isso Porque às vezes esta semana era nice Este é o gajo da mula Já falei com ele há bocado Vamos passando nos ranchos É, vamos plantar aquele cabalheiro Amigo Desculpe lá incomodá-lo Mas queria lhe fazer uma pergunta Veio de Rhodes Não, não Vindo ali do petróleo Ah, do petróleo Certo Não se cruzou com nenhum delegado, não? Não, não Ah, que pena Certo Pronto Obrigadíssimo Força, bom trabalho Nada, obrigado Faz mal, ganzas Tranquilo, mano Eu tive que seguir Porque senão Se cá saia muito tempo à espera Porra, eu peguei o cavalo, meu Está maluco Está doido Não é nesses cavalos novos Os jogados são-se todos Deixem-me pensar aqui no DB Rancho No rancho, mister Faz um índio Se viés para cá Faz um índio Bolo Cenora Deixa-me lá ver Acho que é aqui por cima Não tenho esse aí, velho É, o DB Rancho já é ali Tem que subir Não Mister A minha cena nem é fazer índios de tribo A minha cena é fazer índios Tipo, que se adaptaram à civilização Estás a ver? Tipo, um Dança-Fantasma Estás a ver? Ou seja, eu não vou Pertencer a tribo nenhuma Vou botar aqui ninguém Para não Sim, sim, sim Tanto que o Shon é índio E não se veste à índio Nómada Pois é, mas é essa a ideia Estás a ver? A minha ideia é essa Genuinamente É tipo, criar uma cena Criar um grupo nómada de índios Que tipo Pá, que ajudem os índios No fundo Mas que se adaptaram à civilização Para, pá, colaborar Para tentar basicamente Melhorar as relações Entre o governo e os índios Tipo, fazer uma Uma adaptação Estás a ver? Do povo nativo Ai, é bem O que é isto? É o Pai Natal? Onde é o Pai Natal? O Natal não canto Que tinha acontecido Bem, eu não vou passar aqui Muito perto Se não me leva um tiro Agora, está lá um gajo Para lhes perguntar Oh, 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 rapaz Ora, viva! Cavalheiro, conseguem-me ouvir? Viva! Tem um momento Para lhe dar uma palavrinha Por favor Obrigadíssimo Pode vir aqui Pode vir aqui Desculpe lá, amigo Mas isto de aproximar-nos dos ranchos Já se sabe como é Eu sei, sei, sei Fez bem, fez bem Tudo bem? Está tudo e consigo Olha, também Já agora Sean Thompson, muito gosto Prazer, Marley Senhor Marley Olha, sou Marley Queria-lhe fazer uma pergunta Se não se importar Aqui o rancho Aqui em baixo O Artlands Sabe quem é que é o dono? Eu não sei Mas conheço O que é o mesmo Que sou de lá É? Agora não está cá Muito bem E como é que se chama Essa pessoa Se não for em descrição? Dona Isabel Dona Isabel, muito bem Sabe onde é que eu posso encontrar A Dona Isabel? É a Dona deste rancho também Ah, é aqui a dona do rancho? Trabalha nos dois É isso? Pelo que eu percebi, sim Hum, certo Então, seu Marley Se não se importar Se quiser perguntar Claro, por mim Eu vou tentar encontrar A Dona Isabel Mas se lhe quiser perguntar Se ela está interessada Ou se sabe Se o dono ali do rancho Está interessado em vendê-lo Eu agradecia Eu depois Hei-te passar cá O que é que é o teu correio? Ah, é? 3904 Sim, entretanto Olha, se o seu correio É mais fácil, sim Talvez seja 3904 É o correio Se quiser anotar Como é que se escreve o seu nome? Olha Sean é com SH Ah Isso SH AWN Thompson Pronto Olha Sou Marley Agradeço a disponibilidade E não lhe levo mais tempo Força Boa trabalho Tudo bem Obrigado Tipo Anakin Sim, basicamente Tipo Anakin Sim No fundo é exatamente isso É tipo isso A ideia do Sean é essa Porque o Sean É assim Pronto Falando um bocado sobre o personagem O Sean tem tipo Esse é o principal cena É a principal cena do Sean O Sean é Pronto Carrega o legado do pai Do mundo prata Que foi basicamente este De adaptar os índios Os índios Mas a cena é O Sean depois tem Motivos escondidos Também Que tem a ver com a cena Dos três anéis Que foi um pacto Que foi feito Entre o Richard O Jack O Jack Cliff E o Tommy Hamilton E como o Richard morreu Passou para o Sean Que tem a ver com os condados Tipo E serem separados E não sei Mas isso já é outra história Isso não faz parte Da cena principal Coisa é que não está cá Ninguém mesmo Não está mesmo cá Ninguém Que é uma pena Que este rancho Tipo É muito mal aproveitar Passar aqui no Que lá vai me crescendo É para o Nerf Caga nisso e instala Mas é o RedM E anda a jogar isto Tipo É que o online do RedM É uma grande da merda Vou-te já dizer Para isso mais vale jogar o RedM Vou-te Mas vou ter que ir a terra outro Seres turquido Plus Plus Gigan Sim Tudo no máximo Gigas Arroni Isabel Eu a esta hora Não sei onde é que anda a malta Não sei onde é que andam os inhas Não sei onde é que andam A malta só joga a noite No fim de semana Ainda me cruzei com muita gente Vem aqui mais para aquela Pá o Nerf diz que tu não precisas de lição nenhuma É só entrar aqui E tentar fazer RP Não é muito difícil isto Agora é interpretares o teu personagem Essa é a minha lição possível É interpretares o teu personagem É à noite mano O server agora tem 50 gajos Mas à noite é quando isto está mais cheio Pá estou cheio da espectrolação Olha tem que fazer o cursor É por baixo Aqui não está ninguém É por baixo Tentar encontrar os delegados Eu já ativo o comando Eu não sei se o comando de Durant está ativo Mas devia Ai eu saio lá ali isto é Não me lembro disso mano Eu na altura não estava a fazer este RP com o Sean Estava com o Charles E antes disse que o Warren Não tinha muito contacto com os indios Na altura Road Agora viva Tudo bem Tudo bem Cavalheiro Tudo bem Consigo também Também Amigo já agora Sabe onde é que eu posso encontrar a delegacia Não Normalmente eu mando cartas Quando preciso Diga Diga Normalmente eu mando cartas Quando preciso dos delegados Ah dos delegados Certo Pode mandar uma carta para a delegacia Ou por acaso conheço dois delegados Portanto Nem costumo usar muito Certo Pois Queria Reportar Uma ameaça que me fizeram Queria ver se conseguia É Falar aqui com um xerife Sim eu estive aqui com o xerife Rosinha no outro dia Mas Acho que é difícil encontrá-los Principalmente a esta hora Mas pronto Sim senhor Nem muito Olhe por acaso Não os tenho visto Há tantas andamos desencontrados Pois deve ser mais isso Sim senhor Como é que se chama amigo já agora? João João Dias João Dias Muito gosto Sean Thompson Prazer Muito bom Agora já agora Vou ver aqui o O correio Posso fazer do correio Dois xerife Eu acho que um é xerife E o outro é delegado Hum certo Também posso enviar uma carta Para a delegacia no geral Ver se Me respondem Tentar marcar uma reunião Sim sim Primeiro vai funcionar Vou fazer isso É delegacia não é o correio? É acho que é É delegacia Tudo minisco Sim sim senhor Vou fazer isso Obrigadíssimo Seu João Nada Nada Para a delegacia Para a delegacia Para a delegacia Pronto Ora Está feito Forças ao João Forças ao João Forças igualmente Já está Já enviei Não faço ideia Quem é que tem o meu correio Que me possa ter Ao enviar daquela carta Mas também não a enviou Sem endereço Portanto Só que a tabaqueira está aberta De cá não Vamos voltar para o Valentine Eu não sei onde é que o pessoal anda Ou seja Se não andam nos ranchos Se não andam nas cidades Onde é que está o pessoal? De 50 gajos Desta hora Não está ninguém lá Nenhum Se calhar estão em Strawberry Não sei Strawberry agora andava muito movimentada Daquilo que eu percebi É a senhora Catarina Catarina encontrei-a no outro dia Aqui A farmar Mas a farmar o que Exatamente Nas minas Tipo em Guarma Onde é que eles andam? Também não estão nos ranchos Nestes principais aqui Também não estão Só se estão noutros ranchos Se calhar estão noutros ranchos Bem um deles estava ali No Emerald Mas mesmo a malta dos ranchos Tem que vir à cidade Não é vender o gado Se não Em armadilho Pois Eu agora já não passo em armadilho É raro Mas vou a Valentine Eu queria ver se arranjava trabalho Na Grand Smith Sabe? Mas numa das Ou na de Blackwater Ou na de Valentine Não Queria mesmo Ou na de Valentine Ou na de Blackwater Que é os pontos onde eu costumo estar mais E é mais próximo da reserva Para também estar nos sítios Onde há mais RP Eu conheço o Sr. Thomas Já me cruzei com ele Mas ele não está Olha o João O Sr. Thomas não está Não está a contratar Por acaso tenho Pai eu tenho armas Não as vou tirar agora Porque não vale a pena Andar armado até aos dentes Antes de dar meus revolveres E está bom Nós chegamos muito rápido a Valentine Molequewater não conheces É novo acho eu Foi uma pessoa que a comprou há pouco tempo Eu só precisava de ver Era que ela estava aberta Há bocado vi uma Uma Grand Smith Qualquer aberta Mas não percebi Qual é que era Qual é que era a Grand Smith Que estava aberta Pai eu faço Eu faço estes horários Um bocado mais trambólicos Não é? Porque à noite não costumo estar aí E é preciso gente Que esteja cá a estas horas Portanto O humor por exemplo Uma das cenas dele É que o gajo estava cá A horas A estas horas Portanto Tipo Era uma pessoa que facilmente conseguia preencher as lacunas Do Que havia nos horários da Grand Smith É que estava em Far West Pai pois Olha É assim Eu não Lá está Eu como estou aqui Estou aqui bem Não quis sair Pai É o que eu digo Era uma gajo aquela Eu percebo que eles tenham saído Para ir para outro sítio Mas pá Eu estou aqui fixe no The Hands Já jogo aqui há muito tempo Estar a saltar de servidor em servidor Não é bem para mim E aos horários em que eu jogo Provavelmente não há muita gente Nesses servers Portanto não vale a pena É como no Riverlands Tinha muita gente à noite Mas depois Há os horários em que eu jogo Pouca gente andava lá Olha Andava ali um gajo a trabalhar Não acredito Bons olhos o vejam Sou John Lee É o tempo que já não o vi É verdade Foi fazer uma viagem Uma viagem longa Na verdade ao Mississippi Como está seu John? Cá estamos na luta Olha acredito que sim Pois olha Andá a sua procura Por todo lado Ainda bem que o encontro Então Oh gostava de falar consigo Se tiver tempo Posso ajudá-lo com alguma coisa Sim Digamos que sim Vamos aqui ao governo E então Como tem passado Senhor Olha Tenho estado vivo Que eu acho que é isso Que é o importante É sem dúvida Para com licença Força Força Teve aí um homem Com um nome parecido Com o seu Foi? Era seu familiar Se não me engano Qual é que era o nome? Sean Thompson Como? Sean Thompson Oh mas Sean Thompson Sou eu Não Como é que ele se chamava? Não Você é o indígena Oh mas então eu não sou Pô Você está com uma roupa diferente Pois oh mas achava que era o Charles Não Pensava que era o Charles Pensava que estava mesmo a pensar Não 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 Olha Vou lhe dizer já O meu tio não faço a mínima ideia Para onde é que posso andar Pois eu pensava que era ele Que tinha voltado lá do Missouri Não Não Eu percebo que a vestimenta Eu tenho atrapalhado Sou livre Exato Não sou eu mesmo Vocês têm uma voz assim Um bocado parecida É certo Deve ser de família Apesar de eu não ser Apesar de não ser biológica Deve ser Pois mas habituaram-se Talvez É o estilo de falar Olha Diga Diga Já não está com intenções De fazer qualquer coisa Com os indígenas Homem eu estou sempre Com intenções De fazer qualquer coisa Com os indígenas Eu não sei se o Soli Tomou conhecimento Mas na altura em que houve a feira Eu estive aí Com Pronto Com as tribos lá de baixo De Pache E é justamente sobre isso Que eu corriva lá consigo Na verdade Então Percebi que houvei uma desbandada Muito grande Principalmente ali na Na triba Pache Do Dragão Azul E queria lhe perguntar justamente Se o Soli tomou conhecimento Ou se sabe o que é que possa ter acontecido E se nós Como sabe Não nos metemos Não se metem muito Não é Tenho Tenho estado mais Pelos assuntos do APT Porque dou-me bem Com a cacique Rosinha Rosinha Já ouvi dizer Que é uma nova cacique Sim Muito boa pessoa O que é que aconteceu ao Romus O antigo cacique Pois não sei Também deixei de o ver Sabe que houvei uma confusãozita Na altura Porque o Porque na altura Não havia muita gente ali em cima Em um APT Aquilo estava um bocado deserto E o Dragão Azul Achou por bem que Achava que eu deveria ser cacique Ali do APT Eu disse na altura Que não queria Mas ele quis-me Quis-me Colocar lá em cima No cargo E eu vi uma confusão Por causa do Romus Porque Não percebi muito bem O homem apareceu aí E depois foi cacique Do dia para a noite Mas pronto De qualquer das formas Acho que ficou o seu Romus Lá com a tribo Eu fiquei chocado De ter feito uma viagem Durante um mês Quando voltei Já não era o Romus Era uma tal Rosinha Que não conhecia Sim, sim, sim Sabe de onde é que vem Essa tal Rosinha? É boa pessoa Não, não sei Mas é boa pessoa Mas não esteve na tribo Não? Ali debaixo dos APT Não sei Eu acho que ela esteve lá Um tempo Foi? Pronto, menos mal Então se calhar Cruzei-me com ela Lá na feira Lembro-me que eles tinham uma Tinham uma Uma irmã com eles Talvez fosse Não sei se já está assim Há tanto tempo Mas sim Não sei Eu sei que ela participou E venceu O desfilo de modas Ah, certo Aqui do condado Ali? Ora, tem alguém a chamar por si Sim, sim, sim Seu governador Estou aqui Onde eu ando? Aqui atrás Estou aqui em reunião Ah, então Ora viva Sou governador Como está? Sou a Sean Thompson Lembra-se? Lembra-se? É, falámos há uns tempos atrás Verdade O senhor queria reunir as tribos Sim Agora se está de volta Ah, é com outra roupa A gente nem conhece Precisava de alguma coisa Patrão Precisava de falar contigo Ora, estejam à vontade Eu aguardo lá fora Estou ali É, por lá Estou aí, por cá Força Arrastabrasassi-me Para esta merda Ora, viva Cabalheiro Está calor Está calor? Está uma merda Então, homem Olha, venha cá É, governador Venha cá Aqui mais para longe Que já sabe que eles Então, diga-me lá Rapaz, olha Tu Tu sai daqui Então Mas porquê? Isto não dá para nada É só lames É só merda Arrastabras Há-se para isso Ah, mas você Porquê que não experimenta ir para outras paragens? Talvez Blackwater Porque eu gosto aqui andar Eu não tenho caminho Eu sou daqui Sou daquá Sou daquá E sou daqui Ando para aí É como eu Um cachaveado Um nómada É este que lhe chamam É, eu pelo menos gosto de me chamar assim Olha, já me chamaram muitas coisas Mestiço Índio Chama-me muita coisa Homem branco é que não é, de certeza Como é que se chama, Cavalheiro, já agora? Está a falar comigo Homem, não vejo mais aqui ninguém Ah, sou Jack Jack Peterson Jack Peterson, muito gosto Sean Thompson Prazer, prazer, sou Sean Sou Sean Thompson Sou Jack, então, mas De que é que se queixa, homem? Sem ser a lama de Valentine Queixo-me das pessoas É tudo gente ruda É tudo gente que não sabe Não sei, homem Eu sou-lhe sincero Fuja daqui Não, eu já cá estou há muito tempo Longe de refugir da minha terra Já, já Algum Você é daqui? De Valentine? Valentine propriamente não, mas cresci aqui perto sim Conhece ali as pradarias, ali, Heartlands Alan? Você está a falar comigo? Claro, homem, com quem é que é que eu estou a falar? Ah, você é das pradarias Mais ou menos, homem Cresci ali num rancho No Scarecrow Ranch, ali nas Heartlands Ah, conheço sim, senhora Pessoas bastante antipáticas, por sinal Olhe, por acaso já não são os mesmos donos Vou-lhe dizer O dono era o meu pai adotivo Richard Thompson Seu pai? Sim, há muitos anos Foi Marcel? Há muito tempo mesmo Olhe, mas toda a gente dizia que era uma pessoa simpática Portanto, se calhar eu sou o Jack e ia gostar dele Olhe, acredito sim Você deve ser das poucas pessoas com quem Eu tive mais de cinco palavras no meio desta merda Nesta cidade Nossa, Jack, olhe Fico triste em saber isso, vou-lhe dizer Afinal de contas, também sinto essa falta Olhe, cheguei há pouco tempo do Mississippi E realmente aquilo que diz tem razão As pessoas ou andam com muita pressa Ou têm pouca vontade de falar Então, eu sou o Jack, vive do que aí, exatamente? Da caça? Está a falar comigo? Claro Hoje, olhe, eu vivo daqui e daqui É o que eu costumo dizer às pessoas Mas sim, olhe, por acaso Apanhei agora um veado Só que ali a porra do Do homem Não me o quer comprar Por que comprar? Por que? Não Porque já está cheio de moscos Já Posso dar uma olhada? Já Mas já tem muitos moscos em cima Veste lá ver isso Já anda aqui em cima Há uma carrada de tempo Eu estou todo cagado Opa Opa Então vamos lá ver isso Venha lá, Sr. Jack Vamos embora Estava aí dentro a falar com o governador Mas olha, eles tiveram uma reunião de emergência E pronto Não era viva Opa Sárcio É, Sr. você parece um pirata aí Com a chapada Olha, parecia que me estava a trazer um corpo Não, homem É um É aqui um Vai, nem sei como é que se chama isso Pois, é que acabaram de tombar ali dois Que o António veio-me avisar Foi Mas o que é que aconteceu? Mas o que é que se passou, homem? Morreu gente aqui? Morreu, morreu É um pirata a falha, Cachete Opa Não me estás a ouvir Tocha Ó Sr. Jack, deixa-te lá ver Já experimentou de girar-lhe as tripas, homem A falar comigo? Sim Não, não experimentei Então deixa-te lá ver Olha aí, Cachete Estou mandando-me expulsar Desculpa, homem Estes lá que isto já está suja Eles já estão mais do que habituados A viver na lama Também mais sujos do qual que fica Não souber como que eles lavam É, pá, você também tem um sangue frio Eu não sou capaz de olhar para estas merdas Não, homem, a natureza é, olha Voltamos todos ao mesmo sítio Está a falar comigo? Hum, sim senhor, Sr. Jack Ora, recebi aqui uma data de coisas, homem Toma lá isto, que eu não quero Você não quer? Você não come? Eu como, mas já tenho comida que chega Olha, um dois par de cornos Já viu? Pé casado Olha, não Mas se fosse casado Seria de acordo com aquilo que o meu povo dita Muito obrigado Como é que era o seu nome já agora? Sean Thompson Toma lá Isso era de coelho Foi o que eu apanhei a bocada Obrigado Você é de onde mesmo? Como é que chama o seu nome? Foda-se Thompson Thompson Olha, já está 7 dólares Toma lá, Sr. Jack Thompson 7 dólares Fertura, ah? Pá, não é homem, mas da forma como a carne estava Eu também não Não preciso do dinheiro para nada Não preciso do dinheiro para nada Esta merda dos dinheiros Isto foi a pior coisa que criaram Isto só foi feito ao mundo dos ricos, percebe? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Jack Aqui entre nós, pronto, eu... Lá está Os meus ideais de família adotiva que me criou eram muito capitalistas, sabe? Olhavam muito para o mundo como o Sr. Jack tanto despreza Diziam que o dinheiro era importante e que as pessoas precisavam dele Não é lógico Mas o meu pai biológico e o sítio onde ele supostamente viria Olha para as coisas como... Bom, de uma forma diferente Portanto, é um pouco mais com a visão que o Sr. Jack tem Sabe que nós nativos temos uma forma de olhar para o mundo diferente Ah, você é destes? Sim, homem, sim Olhe, boa gente Apoio-lhe a... Gosto Gosto bastante a reserva Não, mas eu era... Eles agora fugiram todos, cacete Lá de baixo, a paz Exatamente Veio do deserto, Sr. Jack Apareceram-me todos Sou sim... Olha, é como eu lhe digo, homem Eu sou de lá cá para lá Para cá para lá Claro, sou Dragão Azul Eu não tenho um sítio Sim, Sr. Boa pessoa, mas nunca mais o vi Pois, olhe, nem eu Eu... Não pertencia à tribo, mas ajudava-os imenso E tenho pena que eles têm ainda não Estou a sim, Sr. Jack Pois Mas é verdade, isto eu não... Como é que eu lhe dizer? Olha, boa gente Melhor do que este governador Que só anda para aí Atrás dos dinheiros dos outros E dos desgraçados Esse... Esse porco O que é que eu levo a dizer isto, homem? Isto são aquisições um bocado graves Eu não gosto dessa gente É... Eu já percebi que o Sr. Jack Parece-se mais humilde Eu não consigo falar com eles Olha, Braga Ali, todos cheios de roupa branca Todo... Todo que é mania Ah, Braga Ai, carachas, pá O Sr. Jack Diga Você vive aqui em Valentine ou...? Eu não tenho casa Eu acampo Eu ando para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Não me diga isso Vim-lhe, caceta Então tu acha que eu lhe estou a mentir? Tu acha que tem algum motivo para estar a mentir? Não... Quer dizer... Mas são raras as pessoas hoje em dia Que não têm teto, homem E até fico sensibilizado em ouvir isso Não precisa de dinheiro Para comprar aqui um quarto Vai me dar para casa? Não Preciso desta merda para nada Quarto qualquer Pronto O Sr. Caval está tudo bem Pronto Sim, Sr. Olha, Sr. Jack Venha lá comigo que eu gostava de ficar com o seu correio Que você parece um monotipo às Mareiras Ora viva Ora viva Boa tarde Ó É para isto, vê A mim não me responda Ah, arrasta para já É, o homem vinha com pressa Eu não lhe disse que a gente aqui anda toda com pressa É, somos sempre a pechados Olha, ao final respondeu-lhe mesmo, está a ver? Boa tarde, então Boa tarde Boa tarde Boa tarde Que eu tinha que ir a ver um instante Só a vida assim Boa Nada Pronto Pronto Tudo bem Oh, mas isto já sabe que as pessoas andam aqui com alguma pressa Sully Quando tiver um momento depois diga-me, homem Está a falar comigo? Não, estava a falar ali com o Sr. John Lee Ah, desta vez não estava Não, desta vez não, Sr. Jack Eu vou ali ao correio consigo, deixo-lhe o meu correio Agora foi como lhe disse, às vezes há falta de gente honesta aqui para estas bandas Não, Sully, estou aqui a falar com o senhor Você por acaso não viu por aí a delegacia, não? Não, nem desejo vê-los Então, homem, porquê? Também tem problemas com a delegacia, não me diga Não gosto deles também Olha, eu neste caso preciso deles porque recebeu uma carta a ameaçar-me Diga-me lá o seu correio, Sr. Jack Vamos ouvir Três, seis, sete, cinco Três, seis, sete, cinco Jett Peterson Foda-se Foda-se Sim, senhora Jack Peterson Olha, se quiser anotar o meu Trem-te e nove zero quatro Eu chegava a esta porra Tem caneta? Não tem caneta não Molho, muito obrigado senhor 3904, Sean Thompson Escreveu o nome também? Ou não precisa? Oh, mas o que é que lhe diga? Eu seleto Então olha, é TH 1 O M PS 1 O M Não, N Está a falar comigo? Estou, sou Jack Ah, peixe de chupa, pode repetir Thompson, TH OM PS ON Thompson Como é que era o... Sean Correio, que achei Ah, 3904 Pois Muito bem, Thompson Molho, mais uma palavra nova, liu? Olha, é o meu nome de família Sou Thompson, não é? Olha bem, eu sou John Lee É assim senhor Oh, sou John Peste atrapagem, caribe Ora então Podemos continuar a conversa, não é só Lee Agora tem que se dirigir a mim como senhor governador John Lee Que eu acabei de ser nomeado governador do condado Então Está com a mania também Olha, primeiro que tudo, muitos parabéns E depois, como é que isso aconteceu? Obrigado Quer dizer, é que foi... Então o homem entrou, era seu patrão e saiu e já não era? O que é que aconteceu? Continuou a ser meu patrão no rancho Ah, no rancho E há de ser sempre... Mesmo que eu saia do rancho onde ele vai ser sempre o meu patrão Então mas porquê que é que o homem se demitiu do cargo? Se pudermos chegar São, são questões administrativas, são estratégias Mas também mas vem ali no corpo Bem, vamos lá então continuar a conversa Olha, sou Jack, muito gosto em conhecê-lo, homem Muito obrigado, muita força para si Força Começa a Lee Bom, olha, sim senhor, folguem saber A vida às vezes dá assim umas voltas, homem Não estou aí sendo-se preparado para isso? Sim, por acaso o senhor Arthur sempre nos preparou Muito bem para trabalhar sempre Sim senhor Oh, sou Lee, já agora Agora por falar em trabalho e em rancho Você não me sabe dizer quem é que é o dono ali do Heartland Ranch, não? Do Heartland? Sim Posso dizer, tenho aqui alguns registros Eu sei que já foi o seu velho, depois disso foi o seu moro E agora não faço a mínima ideia quem é que seja Pois, isso parece que ia ser vendido, se não me engano Senhor governador, tem um minutinho Ora, não me diga homem, isto está difícil Olha Eu estava aqui a ter uma conversa um bocado Precisam de falar, eu fico ali fora Preço imensa desculpa Não é preciso amigo, venha cá homem, fala com isso Não, 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 não Eu venho depois, eu venho depois, deixei-se estar Só um segundo Ah, então Ah, então Ah, peço imensa desculpa Faz bom homem, deixe-te lá Diga lá então Ora então Queria eu dizer que o Heartland Eu acho que ele até já mudou de nome, não foi? Olha que eu acho que não, acho que continua a ser Heartland Ranch Sim É que eu aqui nos meus registros não tenho O Heartland Ranch já há muito tempo Deixa-me lá ver Só se eles não têm entregue títulos Se eles tivessem Espera lá que eu vi mal É a menina Marta, é a menina Marta ainda que está com aquilo Porquê é a menina Marta? A esposa do senhor Arthur, do armadilho, o senhor Arthur Texas Ah, sei, eu já ouvi falar do senhor Arthur sim Então, mas é a esposa dele, a menina Marta, que está com esse rancho A menina Marta E eles não o querem vender, não? Ah, não sei, se vai ter que falar com eles Sim senhor, tem que ver se lá passa Muito bem Pronto, eu percebi que a menina Isabel estaria ali no... No rancho de cima No Emerald No Emerald, exatamente Foi um trabalhador do rancho que me disse E disse-me que ela também trabalhava ali com o Artlands, aparentemente Pois Mas não sabia quem era o dono Não, mas isso não sei Eu ouvi uns rumores que Que eles também estavam a tentar passar para outra pessoa Mas não me recordo bem como é que aconteceu isso O que é que vai acontecer? O Artlands Ok, certo Não sei o que é que se passa, não sei mesmo Foi uns rumores que eu ouvi Eu não gosto de dizer rumores por isso Sim senhor E ainda nem falei com o senhor Arturo sobre isso E ainda nem falei com o senhor Arturo sobre isso E ainda nem falei com o senhor Arturo sobre isso Vou tentar falar lá com eles Não, vou lhe dizer que eu tenho interesse naquilo Porque obviamente cresci lá Foi a casa do meu pai adotivo E gostava de ficar lá com a propriedade Mas pronto, vamos com calma Também não é preciso meter a carroça à frente dos bois Mas o senhor vai andar agora por aqui pelo Condado? Sim, a ideia é essa mesmo Gostava de retomar a missão que tinha Tive que ir ao Mississippi de urgência Por causa de uma situação ligada Olha, mesmo com as minhas raízes Com o meu pai biológico Mas pronto Voltei agora recentemente E a ideia é mesmo Tentar ajudar da forma que conseguir Ainda tenho que me apresentar lá A Cacique Nova Sim, a menina Rosinha É muito boa pessoa Aliás, ela fez um excelente trabalho Estive lá no outro dia Eu acredito que sim Tenho ouvido falar muito bem deles Ela aquilo está muito bonito Sim, sim, eu vi Eu passei lá no outro dia também Sim, sim, sim Olha, e foi aquilo que Já tinha dito por aqui Eu não tenho intenções nenhumas De liderar absolutamente nada Da Soli E isso que fique pontacente Eu gostava de servir como Sei lá O mensageiro, percebe? O enviado Entre as tribos Sim A ideia seria sempre essa E eu como tenho Bom, lá está Como tenho os costumes Que eu e o Soli sabemos Infelizmente Alguns de nós Não nos queremos adaptar lá muito bem E eu compreendo isso E também não preciso O senhor tem os pés Um pé em cada lado, não é? Sim, sim Por isso Ia ser bem mais fácil Para conseguir Mediar alguma coisa entre as tribos E o que ele chama O homem branco Certo, claro O que for preciso da nossa parte Do governo Enquanto eu quis saber O senhor pode contar comigo Certo Terei sempre disponibilidade Para vos ouvir E para tentar atender Às necessidades Não só dos indígenas Como de toda a população Certo, certo Claro Pronto, olha, Soli Entretanto Também gostava de lhe falar De outro assunto E então? É assim, pronto Eu sei que isto foge um bocado Às competências do Soli Mas era para lhe perguntar Se já tinha ouvido relatos De alguma coisa semelhante Eu recebi uma carta Hoje de manhã A exigir-me 10 mil dólares Por causa de uma dívida Dívida é essa Que eu não Não contraí Portanto não faço a mínima ideia Quem é que me possa estar A tentar extorquir dinheiro Então? Mas não lhe disseram Do que era? De onde é que vem a dívida? Não Do que é que o senhor comprou Para fazer a dívida? Não Se quiser Não está assinado Se quiser Tem o correio Tem o Neste caso O endereço De onde veio Exato Mas não tem Não está assinado Eu posso O máximo que eu posso fazer É ver se é de alguma empresa Mas também Se fosse normalmente Tinha assinado Pois possivelmente Especificado O que é que realmente O senhor comprou e não pagou Eu não creio que seja Até dado pela linguagem Não me parece Sabe? Aquilo parece-me Alguém particular Que decidiu Simplesmente Tentar extorquir dinheiro De alguma forma Não E portanto Eu Respondi com Com cordialidade Mas é assim Se se sentir à vontade Pode sempre Ir à delegacia É o que eu fiz Já enviei uma carta à delegacia Para ver se encontrava algum delegado Mas queria saber Se eu sou ali por acaso Tinha conhecimento De alguém Que tivesse recebido cartas Semelhantes É esta É a primeira vez que estou a ouvir tal coisa Mas se me quiser mostrar Mostra Mostra Vamos lá É preciso mostrar Basta dar-me o correio Não se preocupe Eu não tenho qualquer problema Eu só li fico com a carta Aliás eu recebia também Não faço nem ideia de onde é que vai Até ficávamos com uma cópia aqui no Google Claro Caso fosse perceber alguma coisa E até estou completamente consciência tranquila Porque tanto quanto sei Não tenho dívidas absolutamente nenhumas Pois Sabe que nós agora quando as pessoas não pagam faturas Congelamos as contas Pois acredito Eles não conseguem acender aos bancos Por isso Acredito que sim Mas lá como me disse O senhor do banco já sabe como é que funcionam as coisas E coloquei-lhes logo ali Claro A passagem Olhe para falar nisso Passei lá no seu estabelecimento no outro dia Foi há 2 dias atrás Tá Foi o seu dinheiro que me recebeu Ah pá Um espetáculo de homem Surpreendeu-me muito pela positiva Acredito Um grande amigo Em quem eu confiei E ele mostrou-se digno Dessa confiança Olhe Aproveito a noto já aqui também Veja lá Ora Ora se quiser abre e leia Ora se quiser abre e leia Sou Jack Sou Jack que desapareceu Queria ver se o encontrava outra vez 44 23 Isto não é nenhum habitante Que cá esteja há muito tempo Diga-lhe já isso Pois eu acredito que não Agora Mas talvez Certo Não muito mais do que isso Certo, certo Estranhei Sabe? Tenho uma suspeita Tem suspeita? Mas pode ser uma suspeita infundada Mas pode ser uma suspeita infundada Então Mas é alguém conhecido? Ou É assim Eu vou lhe dizer Uma vez passei ali em Rhodes E cruzei-me com um grupo de homens Muito particular E auto intitulavam-se os ciganos Vestidos Vestidos de azul Provavelmente Não estará muito errado Eu vou lhe explicar porquê Porque são poucas as pessoas A quem eu dou o meu correio Inclusivamente Dei o meu correio A esses cavalheiros Porque eles tinham-me dito Que havia um homem Que eles conheceram Um tal flecha negra Que era um nativo Que se tinha separado das tribos E como eu sou John Lee sabe Essa é a minha especialidade Eu ando à procura justamente Dos nativos Que são chamados de nómadas E tentar Bom De alguma forma Adaptá-los Sabe? E Bom Pelo menos tentar orientá-los Sim, exatamente E a realidade Claro E a realidade é que Diante dessa hipótese De haver um homem Que eu não conhecesse E que andasse por aí Solitário Propus esses senhores Que ficassem com o meu correio Para conseguirem De alguma forma Orientar o homem Até a mim E portanto Achei estranho Logo no dia a seguir A ter falado com um deles Ali à porta Eles terem Ter recebido esta carta Mas pronto Exato Não sei É só para deixar no ar Solitário Não, eles parecem que também Já tiveram problemas aí Com a delegacia Com várias pessoas Até com amigos meus Meterem-se com as mulheres dos outros Meterem-se com as pessoas Aqui Tudo aqui em Valentine Em Valentine, certo Por isso Tanto que aconteceu Eles residem lá em Machine Road Foi aquilo que eles me disseram E por isso Eles já Não são propriamente Desconhecidos Da lei Claro Acredito Bom É uma questão de tentar perceber Mas se precisar de alguma coisa Podes encontrar também Eu falo com algum xerife E tentamos ver isso Sim senhor Solitário Já agora Outro assunto Se puder vir aqui comigo Claro Ora viva Ora viva Como está Eu prefiro falar destes assuntos fora da cidade Sim, a cidade tem muitos ouvidos Tem Eu não Não quero que as pessoas fiquem com uma impressão errada Solitário Solitário Eu estive à conversa com o senhor Mike Há uns tempos atrás Mike? Sim, o senhor Mike Gansas Não, o senhor Mike Gansas Ah, sim, sim Já não vejam? Sim, eu acho que ele deve ter ido de viagem E entretanto Ele falou-me de umas quantas pessoas que estiveram associadas a um grupo que o senhor Lee me disse que era melhor eu não falar sobre Sim Pois é, atenção Eu não lhe disse isso como uma ameaça homem Eu disse isso até Certo Para alguma De alguma parte proteção E acredito Até porque Mais tarde Acabei por me cruzar com um homem Muito particular Pronto O senhor Mike disse-me que Na altura quando o senhor Lee chegou cá com ele Vocês inclusivamente Bom Digamos que Andaram com o senhor Warren Gage Um lado para o outro Correto? Sim, sim Andei duas ou três vezes com ele Fiz aí duas ou três voltas com ele Sim, é verdade Você lembra-se de algum homem chamado Jesse James Jr? Aparentemente o filho do Warren Gage É possível O nome não me é estranho Pronto Esse homem Apareceu Olha, um pouco antes de eu ir de viagem Justamente ali Ali perto da caixa de correio Fez-me umas quantas ameaças Ameaças essas que foram completamente infundadas Porque eu nem dirigi a palavra A única coisa que lhe perguntei Aliás, estranhei vê-lo com a vestimenta dos Golden Skulls Que me lembra bastante de ver o senhor Warren Gage com ela vestida Na altura que me ameaçou dentro da minha Gunsmith E portanto fui-lhe perguntar se ele por acaso não pertencia a esse grupo E ele disse-me que reconhecia Finalmente percebia quem é que era o filho do Richard Thompson E portanto Disse-me para eu ter cuidado Que mais tarde ou mais cedo acabava com o mesmo destino do meu pai Isso é uma ameaça Sim Eu fiquei na dúvida qual deles E sendo que ambos estão mortos Dificilmente Um deles morto pelos Golden Skulls E o outro Bom São outras conversas Mas enfim O senhor Jesse James disse-me justamente isso E portanto queria-lhe comunicar essa questão Eu sei que o senhor Lee Não tem qualquer envolvimento com esses homens Mas só para ficar atento Para o caso deles regressarem Pois Pois Vou ficar atento a isso Então até vou anotar aqui Que é para Certo Falar também com os outros membros do governo Para estarem atentos Claro Mas foi como eu lhe disse-lhe Eu não tenho qualquer Mas eu não acredito que Sim, diga, diga Não sei Não sei Não acredito porque As últimas vezes que eu ouvi falar sobre esses homens Foi Foi como que Como com uma memória na distância Certo Como eles falavam Certo, certo Não havia planos para futuro E não sei Espero que não Sabe que esse grupo sempre teve um Interesse particular na minha família Nunca percebi muito bem porquê Mas Já têm história juntos Ou o que é que aconteceu? O meu pai biológico Foi assassinado por eles Não pelo senhor Warren Gates Tanto quanto sei Mas pelo antigo líder do grupo Sim, mas isso já deve ter sido há bastante tempo Foram há muitos anos Sim, há muitos anos mesmo Essa malta Que o senhor estava a mencionar Isso com certeza não Não tem nada a ver com esse assunto Eu espero que não Espero que não Foram pessoas que foram recrutadas pelo senhor Warren Sim, o senhor Michael, não é? O senhor Warren faleceu Pá Também as coisas Desciparam-se um bocado E as pessoas afastaram-se Claro Pronto, espero que sim Sou ali Mas pronto, comuniquei-lhe isto Apenas porque me cruzei com esse tal Jesse James Jr. E ele Bom, disse-me essas palavras Há cerca de um mês atrás Portanto Devemos estar atento E se tiver alguma notícia Também lhe É, certo Era aquilo que lhe ia dizer Não faço problema Já eu tenho que chegar e não Com os meus compatriotas como sabe Exato E portanto não tenho qualquer tipo de interesse De andar aí a escavar Nem a fazer investigações Mas lá está Sim, mas tem que se proteger Claro, como é lógico E portanto quis-lhe comunicar isto Pronto, sou ali Sim senhor É tudo Pronto, foi um gosto de revê-lo Olha igualmente Quando precisar de alguma coisa da nossa parte Digo-lhe o mesmo Quando estiverem no governo Estamos sempre portas abertas Digo-lhe o mesmo Já agora sou ali, olha Mais uma questão, desculpe lá Gunsmith ali de Blackwater Sabe quem é o dono? É o senhor António Escavações António Escavações Ok Muito bem Eu sei porque fui eu até que fiz um negócio Ah Ou seja, supervisionei o negócio Certo, certo Na parte do governo Certo E pronto, sei que foi o senhor Escavações que comprou Muito bem O senhor Tino O senhor Tino Guedes Muito bem Era quem lá estava antes Antes E não sabes se eles estão com interesse em contratar ninguém não? Ah, não faço ideia Muito bem Eu nem tenho ido para o Blackwater, sinceramente Certo, certo Tem que lá passar então É, passar lá antes Já falei aqui com o professor Thomas Aqui da Gunsmith de Valentine Ele diz que neste momento não está a contratar Portanto vou passar lá Em Blackwater Pode ser que tenha sorte Muito bem Ah, o senhor está interessado em trabalhar com armas? Eu já trabalhei com armas Antes, como lhe disse Tive uma grande Smitha ali em Strawberry E bom, entretanto fechei-a Era muito novo na altura Mas sim, olha Já que não Não vou fazer o trabalho de venda ambulante Até porque achei que era Desnecessário Dado que não estou em nenhuma tribo E estar a fazer concorrência aos meus irmãos Não fazia muito sentido Exatamente Ia ter com certeza que levar com alguns olhares assim de lado Certo Da parte deles Mas pronto Qualquer das formas como não tenho interesse nisso Pensei em voltar às origens e Trabalhar um bocadinho com aquilo que Olha, com a habilidade que já desenvolvi há muitos anos Exato então E que não está esquecida Você aprendeu a fazer quando era nulo Sim, sim, sim Não se esquece Mas bom, olha É o que é Pronto Soli, olha, agradeço-lhe o seu tempo Se puxar muita força para si Qualquer coisa estamos aí à disposição Obrigadíssimo, muito obrigado Força Soli Até mais Até breve E boa sorte com o cargo Muito obrigado Espero mesmo que corra bem Que este estado bem precisa Pois Pá Temos algumas limitação Limitação ao direito central Mas olhe Se nós pudermos ajudar Portanto que é para isso É isso mesmo Muito bem Boa noite Força Boa noite Ora Ele era vice-governador sim Agora foi promovido Aparentemente Olá Tchau lá! Já ganham 10 ou 11. É porque eles devem estar a recuperar. Não sei mano, eu também não percebo nada. Bem, o que eu percebo é que tenho que acabar esta Steam. É o que eu percebo. Mas pronto. Vamos ver se isto se desenrola. Ora viva! Sim, o que eu percebo era de malta que andasse cá comigo mesmo. Porque andar aqui sozinho de um lado para o outro é sempre chato. Como você faz? Boa noite caminheiro. Morreu-me o pesgueiro ali atrás! O pesgueiro morreu! Sr. Jack então, o que é que se passa desta vez? Morreu-me o pesgueiro! O pesgueiro? O pesgueiro? Claro! Morreu-me o pesgueiro, o cavalo! Oh homem, não me diga! Suba lá aqui! Eu não sei o que é que te faze! Homem, suba lá aqui no amanhecer! Eu adorava o pesquete! Olha, não... Sr. Jack! Caramba! Desculpe! Olha, não precisava era de... Homem! Desculpe, desculpe! Desculpe, desculpe! Desculpe, leve ao meu! Desculpe! Desculpe, eu sei que está a transtornado. É normal! Posso? Como vocês? Tu era só homem! Vamos lá tratar disso! Onde é que morreu o cavalo? Morreu lá atrás, cacete! Mas ele já era velho! Era! Então ele não está a pensar em comprar um novo e reformar esse cavalo? O cavalo já o enterrei! Ah, já o enterrou? Então e agora, homem? Vai ficar sem cavalo? Eu arranjo um burro, uma mula, o rei que parta! Qual é que era a raça do cavalo? Era um... que me ofereceu uma vez! Hum... Andava a pé! Certo! Devia ser um Tennessee Walker ou algo do género! É pois! Nossa Jack! Olha! Vamos lá ali ao banco! No banco ainda tenho cavalos, cacete! Não, homem! Não se preocupe! Tenho o meu dinheiro! Para você comprar um cavalo! Ah, seu sangue! Ah, seu sangue! Então eu já falo boba com o... com o seu governador? Já sim senhora! Hum! Onde é que está o meu vice-governador? Olha aqui! Olha o vice-governador da Bila! Onde é que está o meu vice-governador? Olha que eu jogando-te todinho! Estás ouvindo? Oh, oh, oh! Você não faz uma coisa dessas? É o meu vice! Não faço! Olha! Sabe o que é que a gente tem em comum? Toma logo os dois, caramba! Trabalheiros! Só para vos dizer que toda a cidade sabe neste momento que o vice-governador vai ser esganado aqui atrás do banco! Vai ser esganado sim senhor! Caramba! Até lhes ganho já aqui! Porra! É o que eu digo! Vai lá pá! Parabéns! Toma mais uma! Isto expostamente é que é os homens civilizados! São estes desgraçados! Oh pá! Venha cá que eu trato-lhe da civilização! Olha para isto! Olha para isto! Parabéns! Parabéns sim! Parabéns Mikezão! Carme Mike! Carme Mike! Carme Mike! Carme Mike! Carme Mike! Agora que tenho aqui uma cunha no governo Como é que é? Sabe o que é que a gente tem em comum? Diga lá homem! Neste momento estamos os dois todos cagados! Pois olha é um faz! Carme Mike! Agora que eu tenho um time na política O que é que... Exatamente! Já viu isto? Isto não é verdade! Sabe o que é que eu lhe digo senhor Jack? Havia uma altura em que este condado funcionava de forma independente! Sabe? Está a falar comigo! Estou... Venha cá! É melhor falarmos ali dentro do estábulo antes que nos ouçam! Ter estas conversas hereges aqui à porta! Pois! Como eu lhe estava a dizer Houve uma altura em que este condado e o Hannover funcionava de uma forma independente! Sabe quem é que mandava nisto? Quem? Não era cá governadores nem homens engravatados de Sandani Era gente da terra! Pois! Era o Marshall! Por sinal meu tio! Jack Cliff! Sr. Jack? Sim! Olhe o mesmo nome que eu! Tinha o mesmo nome que o Sr. Jack e era um homem como deve de ser! Sabe? Um homem que conhecia esta terra! E as pessoas cá viviam! Já nisto não sei se temos algo em comum! Se calhar é só o mesmo nome! Pois! Não sei! De qualquer das formas... Ouvir aquilo que ouvimos ali atrás no banco faz-me alguma confusão! Mas pronto! Olhe! Sr. Jack! Tamo lá! Agarre nisto e vá comprar... É! Cacete! Olhe! Sabe o que é que eu lhe digo? Diga lá! Cevada não é trigo! Olhe! Cacete! Você é cá dos meus porra! Sr. Jack! Compre lá um Tennessee Walker! Ou um Morgan! Ou algo do género! Acaba bom! Pá! Ah... Hã... 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 Um choque e tratar Nesta questão Foda, espada Anda, cavalo Ora, cá está eu Olha, é bonito Pois é, sabe como é que se chama? Como? Preciosa Preciosa, é uma égua? Pois, sim Dá-me licença, Sr. Jack Estou na dor, estou a dar licença, foi você que a pagou Ora, rapariga O senhor tem aqui um belo macho Não o quer pôr a cobrir? O amanhecer ainda é muito novo para isso Ah, rapaz És bem bonito, cacete Muito linda, sim Vai dar uma bela égua E olha, acho que ela gosta de si Sr. Jack Queria-lhe fazer um convite Diga Não me quer ajudar aqui numa missão? Ah, então ajudo, pois Tem garrafas de whisky Eu ajudo Tem garrafas de whisky e não são poucas E para esta missão eu vou precisar dela Ué, tem, 100 garrafas de whisky Precisa de 100 garrafas de whisky Para quê? Pô, há gente de se embobladar Ah, mas aí não basta 10 10 para um dia Está bem Eu depois trago-as para a carroça Pois E acabei de ver aqui uma irmã minha Já vou ter que conversar Uma irmã sua? Sim, é assim, com traços nativos Bom, sou Jack Pois, olha, acabo de ir Eu vou precisar da sua ajuda Aliás, preciso da ajuda de homens como você Velhos? Não, de homens capazes e cada terra Ah, sim Eu digamos que estou numa missão de tentar encontrar Gente como eu Indígenas que se separaram das tribos Que andam por aí a vaguear Certo Bom, para isso vou precisar de homens como o Sr. Jack Que os encontrem e os remetam para mim Percebe? Então quer que eu falo com eles Para eles falarem consigo Se os encontrar Agradecia-lhe Passou agora aqui uma Eu vou falar com ela Já encontrem um Acho que vai em direção à reserva Bom Reserva? Quer ir à reserva? Não, não vamos à reserva A reserva tem uns nativos deles E é uma tribo muito específica Então vamos para onde? Não vamos para lado nenhum Eu entreguei-lhe esta missão E depois hei-lhe o encontrar Certo E depois hei-lhe uma carta Quando voltar Eu agora vou descansar um bocado Já é de noite Saúde Mas pronto, Sr. Jack Havemos de nos ver por aqui Pode ser? Está a falar comigo? Estou Certo Dê cá um aperto de mão Como deve ser Um aperto de mão ao homem Macho Carachas, pá E meto uma cela na égua É agora, vou tratar dela Beba, cacete Tenho que lhe comprar as cenouras Tchau Força, Sr. John Saúde Igualmente para si, Sr. Jack Gosto em conhecê-lo Saúde Já viste, Sr. Jack Ah não é Irmão Se tiveres um momento Gostava de falar contigo Acerto Só um segundinho À vontade Tem carisma, não tem? Também acho que sim Tchau 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 Não é? Se quer não goa, irmão. Como estás? Estou bem. Qual é o nome? Naduti. Naduti. Nós já nos conhecemos, Naduti. Exatamente, senhor. Águia perdida. Águia perdida. Exatamente. Estás na tribo lá em cima do aquário. Estou, estou, estou. Como é que as coisas estão por cá? Estão bem. Já ouvi dizer que tem uma nova cacique. A Rosinha. Achas que me consegues marcar uma reunião? A Rosinha? Sim. Alguma... Por exemplo... De que é que se trata a reunião? Ah, certo. Apenas para me apresentar. Ah, certo. Nada a ti. Eu não tenho intenções nenhumas de contestar seja o que for que vocês façam na tribo, como tu sabes. Aliás, aquilo que na altura falei com o Dragão Azul foi sobre isso mesmo. Aquilo que eu gostava era de vos poder ajudar da melhor forma possível. Sabes que eu tenho sempre um pé aqui e ali. E sendo vocês... Bom... Sendo que vocês gostam de viver debaixo do... do modo de vida das tribos, digamos assim. E eu... Estou aqui mais presente na cidade. Gostava de poder servir como emissário. Tentar conversar com eles. Com o homem branco. Percebes? Sempre que houver algum problema. Eu sei que os assuntos da tribo são os assuntos da tribo. Mas queria deixar... Bom... A minha ajuda em cima da mesa. Como me propus o Dragão Azul na altura. Eu sei que ele quis que eu fosse cacique aqui de cima. mas eu não tenho qualquer interesse em liderar uma tribo. Gostava, no entanto, de vos poder ajudar. Da melhor forma que sei. Eu gostava de falar com a Rosinha. Se for possível. Certo. Eu mando-me uma carta. Eu agora estou um bocadinho ocupado. Eu tenho que ir ali à tribo. Sem problema. Não te preocupes. Quer chegar com o meu correio? Não sei se o tens. Acho que já... Já o tenho. Então depois envia-me uma carta, irmão. Pode ser? Certo. Que os olhos da águia te vejam, irmão. E que o sol ilumine o teu caminho. Igualmente. Está bem. Se carangua. És tu, Shannon! És tu, Jack! Tu és o Jack! Estás a brincar? Uau! Oh puto! Eu não acredito que sei que era um random qualquer. Era um gajo de cada stream. Oh Shannon! Teves tanto RP para fazer, meu puto. Ai! Olha! Adoro... Adoro que isto tenha acontecido com um gajo da stream de forma tão natural. Ai! A ganda Shannon, pá! Olha! O pessoal curtiu o E, meu. O pessoal curtiu muito o RP, meu. Vai ser muito bom. Yeah! Está a voltar, tá! Temos que voltar. Temos que voltar como deve ser com isto. Pá! Oh Shannon! Agora estás bound for life! Estás bound for life na tribo! Na tribo dos indígenas malucos, puto! A ajudar o Sean na missão. Pá! A minha ideia... Eu queria mesmo ver...